Música 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 Vem dieguinho para abrir volta Passou pelo pit Marca para o botão São os três primeiros E depois mais outro bloco A gente vai dar outra batalha Música 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 E agora, vamos lá. Terceiro até o momento, e a gente A gente pega o pessoal de trás A gente pega o quarto e o quinto ali Quarto, quinto, sexto lugar Bom, esse aqui já está no sexto lugar A gente pega o pé pra ele Tu é fogo ele pra ele ter um carro A gente pega a gancho de marom na cama Doi base Se o aeroporto for outro da caixa E a gente pega o brazura novamente A gente tem pressão agora, foi na réplica, não passou, não passou, não passou, não passou, o Diego aí, né, o Diego tem procedência, né, tem procedência, então é difícil segurar, a gente sabe disso, o Diego tá em quinto, o Diego já foi pra cima do quinto, o lugar já passou, já tá em quarto, já tá em quarto, vinte, vinte, nemo, несколько militares, o comissão, зар Napoca, já foi pra cima do Conerson, o buildings, meu querido, ovo, ovo, do Mariana, foi pra cima do晚, letra B***, ó umas passos, velho, porque a gente não São não só armadinhas, llamadasOTs, não GuAd Goodbye, eu já fiz pela coreana, O carro está com água, mas está tudo certo. O Marcelo passou dano forte, mas o carro está... E também agradecer ao Governador do Estado É, parece que a terceira posição é do 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 que